Fala galerinha do meu canal tudo bem com vocês hoje estou aqui para gravar um vídeo para você que é super hiper mega divertido que eu vou mostrar como que você rouba a senha do wi-fi bom tudo isso eu peguei esse aplicativo aqui e esse daqui que vou deixar no bloco de informação e tá aparecendo aí na tela para vocês a fotinho esse daqui ó tá ouvindo aqui clica nele ó e aqui vai aparecer o nome dele e você espera carregar olha só vai procurar todas as suas redes da wi-fi tá e aqui vai aparecer várias redes da wi-fi e olha só é fácil gente vou aqui a mostrar para vocês tem um gente que não vai mostrar não sei porque é mas eu peguei para vocês tá bora cá você clica nele e olha só como é que vai aparecer aqui vai aparecer essas coisinhas onde você tem como pesquisar onde eu vou deixar a casa né para você você e gente vamos aqui E aí gente aqui vai ter um caderninho aqui ó caderninho aqui tem o nome do seu coisa que vai fazer o seu wi-fi então vamos lá você aqui aqui tá assim aqui que é esse daqui no olhinho você clica no olhinho é que vai aparecer aqui vai aparecer a senha sua você pode compartilhar fazer tudo que você quiser e aqui gente aqui tem várias outras redes da wi-fi que você tem aqui a rede wi-fi que eu tô essa daqui é de casa mesmo e aí gente então gente se você gostou desse vídeo deixe muito like se inscreva no canal ative o sininho e da notificação para você não perder nenhum vídeo novo do canal e foi esse vídeo até o próximo vídeo tchau